Pararara! Voltamos com o show do esporte. Fizemos um pequeno intervalo. Vamos lá. Roberto Bajo, quase! Alexandre Faustão jogou para o escanteio! Quase, meu Deus do céu. Quase o Manchester United, mas um gol de empate. O Alexandre Faustão salvou em cima. Jogou para o escanteio, já cobrado. Estamos de volta! Vamos lá! Vamos nessa! Olha o perigo! Show do esporte! Alexandre Faustão! Olha o lançamento! Vamos lá! Vamos lá! 14 minutos no segundo tempo! Alexandre Faustão! Alexandre Faustão sai jogando! Lançamento! Olha o xerife! Ricardo Rocha! O grande hotel está fora! O Raul Boesel está no banco! O Ingo Hoffman está no banco! Show do esporte! Olha a jogada para fora! 14h45, galera! Show de celebridade! Quem sabe mais ao vivo! Quem é rei não perde a majestade! Vida que segue! Como diz o Chico Pinheiro! Dizia, né? Na televisão! Agora está no canal ISL! ICL! ICL! Desculpe! ICL no YouTube! ICL notícias no YouTube! Chico Pinheiro agora está só fazendo participação nesse canal no YouTube! Godin! Calma! 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 Não preemos cânico! Como diz Chapolin Colorado! 15 minutos de 20! Luiz Araújo toca no veterano! Newton Batata! Roberto Baggio! Ídolo da Itália! Show de celebridade! Epa! 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 Esse é Luiz Araújo! 16 do segundo tempo! Fernandão não pega! Ricardo Rocha toma dele! Casimiro! Show do esporte! Canal Gavião Fantástico! Epa! Vamo lá! Jack Shaw! Jogou pra vora! 16 e 40! Taí Gentili! Reis do futebol! Turma! Meu Deus! O Casimiro reclama revoltado! Da revolta de Casimiro! Ta revoltado! Ta nervoso! Calma! 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 Não preemos cânico! 17 do segundo tempo! Show do esporte! Roberto Baggio! Roberto Baggio acerta o Jack Shaw! Vamo fazer o seguinte! Fica a bola sem break, hein! Vamo pro break! Vamo pro break! Daqui a pouco voltamos! Tchau! Vamos!